Olá, pessoal. Olá, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim. E peço a Deus que Ele abençoe muito a vida de vocês, que o Espírito Santo de Deus venha pairar sobre a nossa vida para nos trazer sabedoria e entendimento. E aqui, pessoal, eu quero falar um pouco a respeito de salário e maternidade rural, tá? Quem tem direito a salário e maternidade rural é a trabalhadora rural que, de fato e de verdade, sobrevive e vive na agricultura. Que tira seu sustento que 80% da sua renda vem da agricultura, ou 100%. E como você faz para requerer o seu salário maternidade? Você vai na plataforma do meu INSS, seleciona o ícone salário maternidade e vai seguir os passos. Vai colocar a documentação, o comprovamento em provas e todos os seus documentos pessoais. Certidão de nascimento ou casamento, certidão de nascimento do bebê, RG, CTPS, título, CPF, enfim, os documentos pessoais, tá? Então, vamos às provas, pessoal. Como é que você comprova a sua atividade rural para ter direito ao salário e maternidade? Você vai comprovar através de provas documentais que você adquire essas provas. Impostos de saúde ou hospital, quando você fez o pontuário, pediu para colocar lá a agricultura. Requerimentos dos filhos, requerimento de matrículas dos filhos da escola. Contrato de comodato ou outro tipo de contrato que contenha a profissão de agricultura. ITRs, documentos da terra, caso seja proprietário. Declaração de posse, caso seja por ser reconhecido, reconhecimento de firma em cartório. DAP, que é a declaração de aptidão. Certidão de inteiro teor. O que é certidão de inteiro teor, gente? Que é um nome meio que desconhecido, não é? Certidão de inteiro teor é quando você vai lá no cartório registrar seu filho e a pessoa do cartório pede as suas informações, pergunta as suas informações e você diz, eu exerço a profissão de agricultora. Então, lá no livro do cartório está registrada a sua profissão de agricultora. Você vai no cartório e requer essa certidão de inteiro teor. É uma prova muito segura para requerer salário e maternidade nos dias de hoje, tá, gente? Certidão de inteiro teor, DAP. Você também pode ter outros comprovantes que têm a sua certidão, que têm a profissão de agricultora sem ser a certidão de inteiro teor e DAP. Entre outros, você encontra como quando você vai abrir um crédito diário. São muitas coisas que você pode conseguir as provas para requerer o seu salário e maternidade, tá, gente? Então, eu quero dizer a vocês que não é necessário pagar nenhum tipo de instituição para ter direito a salário e maternidade rural, tá, gente? Não é necessário pagar nada. Você requer suas provas e dá entrada, acessa o meu INSS, o link do meu INSS e lá vai para o requerimento salário e maternidade. E você vai seguir só os passos que tem para seguir com todas essas provas que eu te falei, tá, pessoal? Então, você também tem que comprovar que há pelo menos 10 meses anterior ao nascimento do bebê você está exercendo a atividade de trabalhadora rural. Muitas pessoas me perguntam mas eu tenho ADAP, eu tenho contrato, eu tenho muitas outras provas e por que o meu salário e maternidade não deu certo? Por que eu não consegui, por que não foi concedido? Gente, a maioria das pessoas que chegam com essas informações requereu esses documentos e fez depois do nascimento do bebê Aqui, de novo, eu repito, tá, gente? Essas provas têm que ser pelo menos há 10 meses anterior ao nascimento do bebê do bebê que você vai requerer o salário e maternidade rural, tá, pessoal? Outra coisa Não é necessário, obviamente, você colocar apenas 10 meses mas as provas que você tiver Agora, para comprovamento, é necessário ter pelo menos 10 meses comprovando em documento que você exerce a atividade de fato e de verdade como trabalhadora rural, tá, gente? Gente, de novo, eu repito, não precisa pagar instituição nenhuma você pode requerer esse tipo de benefício da comodidade da sua casa sem pagar nada a ninguém, sem terceiros, sem intervenção de ninguém, tá, pessoal? Então, eu peço a vocês que se inscrevam no canal Delícias da José Náuria Vai dar um cliquezinho no YouTube Digita lá, Delícias da José Náuria E vai na palavra inscrever-se, dá um toquezinho, curte, compartilha, toca o sininho para você não perder nenhuma informação Para que essas informações e outras semelhantes continuem chegando até vocês É necessário, gente, que vocês ajudem esse canal a crescer E como é que você ajuda? Simplesmente indo no YouTube Digitando a palavra Delícias da José Náuria Procurando, indo na palavra inscrever-se E aí você vai estar contribuindo para que outras pessoas recebam essas informações e outras informações sem contar nas delícias maravilhosas nas receitas maravilhosas que tem, tá, gente? Também quero deixar um esclarecimento Alguém me perguntou por que o seu canal é Delícias da José Náuria e você está colocando coisas completamente opostas Eu disse assim, né? Pelo menos é o que eu penso Como é saboroso, delicioso, prazeroso a gente ter a informação correta de fato e de verdade como realmente é para que a gente não se deixe enganar por ninguém É por isso que eu resolvi colocar essas informações no YouTube No canal Delícias da José Náuria Para que você, que é trabalhador rural Que é trabalhadora rural Não fique enganados E tenha seus direitos requeridos como de fato e de verdade Sem ser lesado e nem enganado por ninguém, tá, gente? Então fica aqui o meu agradecimento Fiquem todos com Deus Tenham um excelente dia E não esquece, tá, se inscreve no canal Delícias da José Náuria, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus E até a próxima, gente Tchau, tchau